fazer com que aquela ação que estava imperfeita, ela se torne uma ação perfeita, ok? Aqui tudo bem? E isso se dá através de um processo de desidentificação, de que você é o Tiago, ou a linha, ou a dois linhas, etc. E você percebe que você é, de alguma forma, aquela alma, observando o A, ou a linha, ou a dois linhas, ou a três linhas, etc. Que aquela manga-mangueira, 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 era apenas uma manifestação do divino. E que, de um certo sentido, precisava ser naquele momento. E divinamente você aceita que, por mais que tenha sido um Hitler da vida, até o Hitler da vida teve uma função divina na existência. Porque dentro da cultura védica... Tudo que existe é uma manifestação do divino. Não há nada que exista que não seja uma manifestação do divino. Por mais horripilante dentro dos padrômetros que a gente possa considerar. Todo esse processo de manifestação tende a enfeitiçar a nossa capacidade de vivenciar o de Espírito Santo. E a gente fica, digamos, preso no Jesus. O que eu quero dizer com isso? A gente perde a nossa vivência de noção, digamos, de existência divina plena. E se particulariza numa centelha, digamos assim, isolada. Sarvam Brahmam Mayame Sempre que a gente volta à nossa consciência, para que todas as manifestações do divino, são plenamente divinas, inclusive... Aí você quer pegar o quê? Mais de horripilante. O cara da Síria que jogou bomba, não sei o quê. E aí pega todos os momentos trágicos, assim, inaceitáveis da existência. Sarvam Brahmam Mayam Por mais que a gente não goste daquilo num sentido... Poderia ser um pouco menos violento. Aquilo é um processo de consciência que o universo precisa passar. E que ele é divinamente necessário para o processo de evolução. Então, por que existe a dor? Por que existe o pecado? Por que existe o sofrimento? Porque faz parte do processo da dor do parto. A dor do parto do nascimento da consciência divina. Não quer dizer que só há evolução espiritual com sofrimento. Mas o sofrimento também faz parte de uma das ferramentas de evolução espiritual. Ok? Então, nesse sentido... Uma pessoa que eu particularmente tenho um apreço muito grande e tenho respeito também muito precioso em relação... Tanto a postura dele como terapeuta, quanto a postura dele no sentido de dedicação ao trabalho que ele faz. Ele vai falar agora um pouco mais sobre essa terapia de regressão. Antes disso, eu só vou perguntar se vocês têm alguma dúvida, algum esclarecimento que vocês iam colocar. Porque o objetivo dessa palestra era fazer uma introdução ao tema. Dentro dessa perspectiva da psicologia védica. Ok? Perguntas? Tudo bem? Você tem certeza que você está bem aí? Às vezes eu vi o seu olhão assim... Ah! Sabe, mangá japonês? Alguém quer fazer alguma pergunta? Está todo mundo bem? Eu queria saber se essa energia pode ser manipulada por pessoas aqui, por exemplo. Que energia? Eu queria saber, por exemplo, se esse carro, nosso corpo, veio com a energia que a gente... Como você falou, ficou lá marcando, tanto positiva como negativa. Sim, isso é bem importante. Se há alguma terapia aqui nesse plano, pode manipular, por exemplo, alguém tirar, mas também alguém colocar. Essa energia que a gente ficou marcando. Sim. A resposta é sim. E é por isso que é muito importante, extremamente importante, que todo terapeuta que você vai fazer algum tipo de terapia sutil, seja uma pessoa de bem. Ok? Porque... Nesse momento a gente acredita que todo seja. É! Às vezes a gente também fecha um pouco os nossos ouvidos, as pessoas às vezes falam não, não vai nessa pessoa, não, não sei o que, etc. Não, essa pessoa é uma pessoa boa. Não estou te dizendo que todas as pessoas que, digamos assim, são desrecomendadas, são pessoas ruins. Mas o ponto todo é o seguinte. Magia branca e magia negra. Existem. E todas elas podem causar problemas cargos, tanto para a pessoa que aplica, quanto para a pessoa que recebe. Certo? A ideia de um processo de terapia. Eu não gosto de chamar de magia branca e negra, porque eu acho que isso é muito pejorativo, tá? Tanto na palavra que a gente tem em sânscrito, é sátvica e tamásico. Tá? Ou rajásico, seja. Tudo aquilo que é feito em prol do divino. É sátvico. Ok? Então toda pessoa que vai, digamos assim, te ajudar como terapeuta, sabendo que não é ele que cura. Sabendo que é o divino que cura. Vai ajudar você a ter mais acesso à cura divina. Ok? Toda pessoa que... Isso é, digamos assim, serve como um bom divisor de águas. Toda pessoa que diz que vai te curar e que merece seu reconhecimento porque te curou, já é um sinal de que essa pessoa não está fazendo uma terapia sátvica. Ela está fazendo uma terapia onde mais karma está sendo gerado, no sentido de que há um processo egoico no meio do caminho. E esse processo, ele pode ser perigoso tanto para você quanto para as outras pessoas. Mas só terminando na sua pergunta. Existem vários tipos de terapia regressionista. Pode ter com mentor, pode ser sem mentor, etc. Eu não quis entrar muito aqui no aspecto dos planos sutis e das existências das energias sutis, porque isso é um tema muito grande. Mas sempre que você chega de coração aberto, isso é uma coisa bem importante. Por mais que você, digamos assim, uma pessoa queira te fazer mal, quando você tem muita fé no divino, nada pode encostar naquilo. Só que é difícil ter tanta fé no divino, não é um negócio tão trivial, assim, certo? Então, são duas coisas importantes para você fazer uma terapia sutis. Uma, você procurar boas recomendações, conhecer a pessoa, conhecer o lugar, conhecer tudo. E dois, estar num momento que você sente que você está íntegro em fazer aquilo. Não basta ser só com a pessoa certa, tem que ser no tempo certo. Porque com a pessoa certa, no tempo errado, dá pau. E sensações, por exemplo? A gente pode também ter uma referência como sensações, por exemplo, que eu sou muito de sentir. Então, estava super bem e aí quando eu vudei após a terapia eu fiquei pesada. Isso pode ser um momento de falar, opa, isso não foi legal para mim, foi o que aconteceu comigo. É, veja bem. Assim, nem toda terapia, independente de ser regressão, independente do que seja, principalmente quando a gente está mexendo o nosso lixo cármico, a gente vai sair de lá só um distante. Ok? Mas, a ideia é que ao longo do tempo, ao longo de dois dias, ao longo de uma semana, qualquer coisa que seja, você sinta que aquilo te ajudou e não que aquilo te piorou. Ok? Isso é importante, assim, não é desneulante. Sabe, tipo, assim, quando você mexe com o seu estoque cármico, pode ser que aquilo tenha uma certa, uma reverberação do tipo, aquilo, depois que termina a sessão, continua, digamos, saindo. Certo? E durante esse processo de vômito cármico, vamos colocar dessa forma, aquilo pode não ser tão gostosinho. Certo? E é por isso que é importante que depois de um processo desse, você não sai e vai dirigindo loucamente. Não, não estou falando de vibração mesmo, não estou falando de, estou falando vibracional. Entendeu? Eu estava super bem, cheguei depois de um processo e eu fiquei pesada, vibracionalmente. É, é porque, assim, tem momentos onde a gente tem, digamos assim, que vivenciar aquele carma e não necessariamente aquele carma vai sair gostoso de você. Ok? Mas o mais importante é que o resultado da ter, toda pessoa que entrar num processo terapêutico com uma expectativa muito grande de que aquilo vai ser super maravilhoso e que aquilo vai resolver todos os seus problemas, provavelmente vai atrapalhar o processo. Não estou dizendo que foi o teu caso. Estou dizendo só, assim, como uma explanação geral, você se colocar diante do seu banco cármico, é você falar, ok, irmão, é preciso coragem, certo? E não é uma coisa, isso é minha opinião pessoal, tá? Vão ter opiniões diferentes. Eu não acho que você tem que ficar mexendo no teu banco cármico a torta e a direito a cada semana, certo? Porque aquilo gasta o nosso sistema. É uma coisa que a gente vai precisar metabolizar, certo? Então, independente se você vai fazer regressão uma vez por mês, uma vez por ano, uma vez por década, a questão toda é, se você sentir que você tem um momento interno que aquilo é coerente, se a pessoa que está na tua frente, você sente que ela é uma pessoa que tem uma afinidade energética, vai com fé. Que aquilo é o que mais divinamente precisa acontecer para você. Porque isso vai gerar integridade no teu sistema. Isso vai fazer com que, diante daquele karma, você possa ter uma ação perfeita, que é o que a gente professou antes. Entende? Porque se você chegar lá com muito medo e com muito cheio de coisa na cabeça, muito caraminhola, aquilo provavelmente vai deixar o sistema instável. Ok? Bom, então, alguma outra pergunta antes de chamar o Edson?